Olá, amores! Hoje é mais um vídeo colaborativo. Eu recebi o convite da minha amiga Sela Silva e juntamente comigo estará participando a minha amiga Andréa Damia e também com a Kátia, uma capixaba na Itália. Vou deixar o link das minhas amigas aqui no box de descrição do vídeo. Então quando vocês terminarem de assistir o meu vídeo, inscrevam-se no canal delas e coloquem lá hashtag vindo do canal da Fabiana Souza. E o vídeo de hoje, o tema é Ano Novo. Cada uma vai escolher um tema relacionado ao Ano Novo e eu estava pensando aqui, o que eu vou fazer neste vídeo? Então, como eu já tenho vídeo de mesa posta, outras coisas aqui, eu estava assistindo assim na minha playlist e vendo que estava faltando um vídeo de pudim sozinho, eu já tenho vídeo de pudim misturado com outras coisas, eu resolvi fazer pudim, já que é um bicho de sete cabeças às vezes para várias pessoas. Então eu resolvi fazer pudim, porque vai ser minha única sobremesa para o Réveillon. Porque nesse Réveillon a gente vai passear e no dia seguinte a gente vai fazer um churrasco e de sobremesa eu quero tradicional pudim. Então eu falei assim, vou gravar para as meninas e para os meninos. Então, antes de começar a assistir o meu vídeo, inscrevam-se aqui no canal, vocês ativem o sininho escrito todas, que assim vocês vão ver todos os vídeos que eu estiver trazendo aqui para o canal, tá bom? Então, me sigam lá no Instagram também, arroba Fabiana Souza, oficial, com dois Fs, vou deixar aqui também no box de descrição do vídeo, tá? Deem like, compartilha e comentem. Agora vamos para o vídeo. Para o nosso pudim, vamos usar primeiramente uma xícara de chá de açúcar, uma forma de furo e aqui eu já vou colocar o açúcar e vou levar para caramelar. Pronto, aqui caramelou, agora vou desligar para não queimar a calda. Agora é só virar a calda assim. Pronto, aqui a calda vai ficar esfriando e agora vamos bater o conteúdo do pudim. Vamos colocar o leite condensado, o outro, o leite. Pronto, o leite. Vamos colocar os ovos. Uma dica é quebrar todos os ovos primeiro, para ver se não tem nenhum podre e depois colocar ali. Eu já coloquei dois ovos ali, mas aí vocês primeiro abram, vejam se os ovos estão bons. E depois coloca, então o total são seis ovos, só que dois eu já coloquei lá no liquidificador. Vamos bater por aproximadamente uns cinco minutos. Então, vamos lá ficar um os avos. Vamos lá. Amém. 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 Pronto, agora vamos despejar. Vamos cobrir com papel alumínio. Ah, aqui eu já coloquei uma forma com água, banho-maria. E aqui vamos cobrir o nosso pudim com papel alumínio. Agora ele vai pro forno em 180 graus. E depois de uma hora, vamos voltar pra retirar esse papel alumínio. E voltar por mais 40 minutos, que no total ele vai ficar 1 hora e 40 minutos no forno. Porém, 1 hora é com papel alumínio. E depois de 1 hora, a gente vai tirar e ficar 40 minutos sem papel alumínio no forno. Passou 1 hora, agora vamos tirar o papel alumínio. E agora vai ficar por mais 40 minutos, contando agora que fez 1 hora. E depois vamos desligar o forno e aí vamos desenformar e deixar esfriar. Desenformar não, né? Cortar ali na lateral. Depois vou mostrar pra vocês. Soltar na lateral e depois deixar esfriar por mais ou menos umas 3 horas. Pra depois sim cortar o pudim. Só que aí ele vai ficar pro réveillon. Agora ele vai ficar aí no forno por 40 minutos pra morenar em cima. Passou 1 hora e 40 minutos. Vou deixar esfriando. E daqui a pouco eu vou vir soltando com a faca na lateral. Pra depois colocar pra esfriar e desenformar. Pronto. Aqui o pudim já está solto. Porém, pra não correr o risco de ter nenhuma parte presa. Eu vou pegar a faquinha e vou contornando aqui em volta. Ó, fazendo assim ó. O pudim tá todo soltinho. Agora eu só vou deixar esfriar por 3 horas na geladeira comum. Na parte de baixo. E depois vou desenformar pra não quebrar o nosso pudim. Porque se desenformar ele quente, ele vai quebrar. Bom, agora o nosso pudim ficou 3 horas na geladeira. Já está geladinho e frio. E agora vamos desenformar. Bom, meus amores. Então assim ficou meu pudim. Eu acabei rachando ele porque eu coloquei a forma mais pra cá. Na hora de desenformar, eu peguei e tentei jogar mais pro meio. Então acabou rachando. Mas se não fosse por isso, não estaria com esse rachado. E assim ficou o nosso pudim. E eu já estou ansiosa pra chegar a ceia de Réveillon. Né? Pra poder comer. Bom, meus amores. Então esse foi o vídeo do meu pudim. Quem quiser que o pudim fique mais branquinho. É só não deixar a calda escurecer tanto. E também, ao invés de deixar 1 hora e 40 minutos. Deixa 1 hora e meia. Aí ele vai ficar um pouquinho mais clarinho. Mas eu gosto de pudim um pouco mais moreninho. Então vocês, se quiserem, fazem do jeito que eu fiz. E antes de vocês virarem o pudim no prato de bolo, vocês primeiro consertem. Porque eu, a pressa é tanta, que eu peguei e não endireitei no prato de bolo antes de desenformar. E aí acabou que quando eu fui tentar empurrar pro meio, eu rachei o pudim, mas tirando isso... Tá ok. Eu não vou partir o pudim hoje porque vai ser pro nosso Réveillon. Então eu já deixei prontinho pra amanhã, pro Réveillon. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver o resultado aí final do pudim e da minha ceia, vocês têm que ser inscritos aqui no canal. Quem não é inscrito ainda, inscreva-se pra vocês verem como que vai ser minha ceia. Porque esse ano, nosso Réveillon será muito diferente dos últimos anos que eu tenho entregue aqui pra vocês. Então vocês têm que ficar atentos aqui no meu canal. Se inscrever, ativar o sininho, ativar todas as notificações. Quando vocês se inscrevem aqui no canal e tem lá o sininho, aí tem a opção todas. Vocês cliquem lá pra vocês receberem todos os meus vídeos. E aí vocês vão ficar por dentro de tudo. E o que tem de diferente do meu Réveillon esse ano? Que sério, em cinco anos que eu tô aqui no YouTube, esse vai ser o mais diferente de todos. Então vocês aguardem. Assim que vocês terminarem de se inscrever aqui no meu canal, vocês me sigam lá no Instagram também, que o link está aqui embaixo, tá? Não se esqueçam de deixar meu joinha aqui no vídeo, comentar, compartilhar esse vídeo aqui. E terminando de assistir o meu vídeo, inscrevam-se no canal das minhas amigas, tá? Coloca lá, hashtag, vim do canal da Fabiana Souza. E espero que vocês gostem, porque os vídeos delas estão maravilhosos. E cada coisa bem diferente, em todos os canais, tem uma coisa mais diferente que a outra, tá bom, meus amores? Então espero que vocês tenham gostado do meu pudim. Façam aí na casa de vocês. Depois me digam se vocês gostaram, tá bom? Um feliz ano novo pra vocês. Que 2020 seja um ano de muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que tudo de bom se realize na casa de vocês. Na vida financeira, na vida matrimonial, na saúde de vocês. Em todos os sentidos da vida de vocês, eu desejo tudo de bom e muita, muita paz, tá? Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Tchau!